O que é que eu vou fazer agora se o meu pau não quer mais subir? Estou com as bolas super doloridas e tal, mas ainda não consegui O que é que eu vou fazer agora se o meu pau não quer mais subir? Estou com as bolas super doloridas e tal, mas ainda não consegui